Pessoal, já está aqui a Carla e o Danilo que vai entregar a faixa de simpatia O nosso secretário Valtinho, que muito lutou por esta realização, vai entregar a segunda princesa Osvaldo, gerente do Banco do Brasil, vai entregar a primeira princesa E o Paulo do Globo vai entregar a faixa para a rainha do rodeio Nós queremos agradecer a Estilos Moda, a Estilo Móveis Estilo Móveis, que está patrocinando a montagem do nosso camarim Muito obrigado a vocês Vamos convidar aqui em cima as quatro classificadas Por gentileza, nós queremos convidar a Andréia Para subir aqui, a número 4 Queremos convidar também a Estela, a número 9 A Juliana, a número 2 E a Jade Queremos convidar aqui em cima as quatro classificadas A Jade, Juliana, Andréia e Estela, por favor Nós continuamos aguardando a Jade Não está aí? Então vamos fazer o resultado sem ela, né? O tempo está correndo Estamos aguardando a Jade Olha, as candidatas para subirem aqui Aqui tem uma escada aqui, por favor Obrigada Obrigado.